Oi gente, tudo bom? Seja bem-vinda ao perfil do Ateliê Raio de Sol. Eu me chamo Rayane, tenho 23 anos e tudo que você acompanha nesse perfil, quem é responsável sou eu. Desde o corte, a confecção, a finalização, as fotos improvisadas, tudo é feito e pensado com muito carinho por mim. E eu fico muito feliz que você está aí do outro lado acompanhando, nos dando esse apoio. Hoje eu quero apresentar pra você uma nova peça que foi confeccionada com muito carinho, que é a clutch, que eu chamei de clutch virtuosa. É essa peça aqui, ó. Ela é uma bolsinha bem grande, mas você também pode usar como uma carteira, né, caso você queira. Tem a alcinha em couro, tá? Removível. Cursor especial, acabamento muito bem feito, que eu prezo muito pela qualidade. Composição em sintético, esse aqui tem uma gravação imitando animal, né? E aqui, essa gravura, que é 100% algodão, tá? Forro também, 100% algodão, tudo muito bem embutido. Ó, o verso também é exatamente igual. Então, essa clutch é muito útil, por quê? Porque você pode levar ela numa saidinha, mas dependendo da composição, até numa festa, à noite, se você quiser colocar uma alcinha de tiracolo, né? Fica muito bem. Então, é uma boa pedida. Eu tenho ela aqui em outra opção de estampa, ó. Deixa eu virar aqui. Que também ficou muito lindo, um pouco mais discreta, com esse sintético que imita um xadrez. Esse fundo azul com essas rosas ficou, assim, muito romântico, um charme, literalmente. Eu sou suspeita a falar, porque essa peça ficou, assim, do jeito que eu procuro, entendeu? Pra mim, ela serve muito bem pra sair por aí, pra levar dentro da bolsa. Pra te mostrar mais ou menos o que essa peça cabe, eu vou virar a câmera e vou colocar dentro dela um monte de maquiagem pra você ver o quanto ela cabe. Mas eu indico ela não somente pra carregar dentro da bolsa, né? Pra carregar documentos, que cabe uma carteira aqui dentro, né? E aí, você pode usar aí na sua saída, tá certo? Então, estamos aqui com as duas bolsinhas, ó. Vou mostrar de novo. O verso. E a parte da frente. Então, vamos ver o que conseguimos colocar. Um pó. Uma água micelar. Rímel, esmalte, lápis. Então, isso aqui, gente, ó. Cabe tranquilamente, ó. Lá dentro. E ainda cabe muito mais coisa. Não tá nem perto de tá cheia, tá certo? Então, é uma boa pedida aí pra quem não gosta de sair com aquela bolsona. E prefere uma bolsinha de mão, tá certo? Se você gostou, entre em contato comigo. Um beijo e até a próxima.